E aí, salve galera, tudo bem mozo? Retornando aqui. Cara, hoje vai ser um vídeo diferente, eu não sei nem se eu deveria estar fazendo esse vídeo porque foge um pouco aqui do escopo do canal, que aqui é um canal de realidade virtual, realidade mista aumentada, mas hoje eu quero falar da série do game Fallout que acabou de sair no Amazon Prime, a galera que tem a assinatura aí do Amazon Prime pode assistir os oito episódios dessa série, que é ambientada no universo do game Fallout. Bem, e assim, o que Fallout tem a ver? É game, faz parte do universo dos games, o Fallout 4 tem a versão VR, que tem para PC, inclusive não experimentei, tal como Skyrim eu tenho até medo de experimentar, porque vai que eu me empolgo em jogar esse treco todo de novo, e aí já viu, ferrou, acaba minha vida social, acaba o trabalho, acaba tudo, porque trata-se de um, no caso do Fallout 4, que foi um jogo que eu joguei, é um game muito, mas muito, muito, muito imersivo, muito, e muito legal toda a história, né, o enredo, enfim. E assim, cara, é bem bacana, assim, eu estou muito empolgado, porque o final de semana eu maratonei a série, assisti ela inteirinha, comecei, eu acho que no dia do lançamento eu assisti o primeiro episódio à noite, na sexta eu assisti mais dois, e no sábado eu assisti os cinco que faltavam de uma vez à tarde, até acabar. Então, assim, foi bem, foi bem intenso aí meu final de semana com o Fallout, e eu queria passar para vocês minhas impressões, tá? Então, primeira coisa, esse vídeo vai ser spoiler free, eu não vou falar aqui do, do, da coisas que vão estragar a experiência de vocês, eu vou falar sobre a série de uma maneira geral, sobre o que eu achei das minhas impressões, né, então fiquem tranquilos em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é, para quem que é essa série? Essa série serve para qualquer pessoa, tá? O roteiro dela, o enredo dela é muito interessante, inclusive quem nunca teve experiência nenhuma com o universo de Fallout. Mas, é, ter o background de alguma coisa de Fallout, ajuda bastante a você entender o lore da coisa, né, a história, o background, por trás da história, né, o que que tem ali. E aí, provavelmente, você já vai estar familiarizado com a estética do, do, da série. Porque, assim, uma coisa que me chama muita atenção nessa série, eles realmente respeitaram o game, de uma maneira, assim, magistral, né, em nenhum momento eu senti que o game estava sendo, é, violado, né, na questão de, de direitos ali, de violação da propriedade intelectual e tal, como acontece com algumas adaptações, né, sempre eu achei que o game foi extremamente respeitado. E tal como nos jogos, né, se criou uma nova história. Porque, vamos lá, é preciso falar um pouquinho da história, eu vou colocar links aqui embaixo, se você não, não, não é do mundo de Fallout, e quiser entender um pouquinho mais, eu vou colocar uns vídeos de outros canais brasileiros aqui específicos, para você poder captar esse universo, também, sem spoiler, mas que você consiga ter esse background para assistir a série. Vale a pena, se você quiser realmente criar uma imersão no mundo da série aí, do Fallout. O mundo de Fallout é o mundo do planeta Terra, mas é um planeta Terra que teve uma evolução distópica. Lembra aquela fase lá da Guerra Fria? Estados Unidos versus União Soviética e tal? Pois é, no universo de Fallout, a Terra continuou no cenário de Guerra Fria por muitos anos, mas não foi exatamente uma Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e sim uma Guerra Fria entre União Soviética e China. E aí, lá no ano de 2077, houve uma terceira guerra mundial, que foi uma guerra nuclear, e aí houve realmente o Fallout, que eles chamam que foi o fim do mundo, um apocalipse, um apocalipse do tipo nuclear. O governo dos Estados Unidos, prevendo que a guerra nuclear estava prestes a acontecer, e isso iria acabar levando à aniquilação da espécie humana, eles resolveram contratar uma empresa de tecnologia, que é chamada Vault Tech, Vault de, como se escreve, cofre em inglês. E essa empresa ficou encarregada de construir vários refúgios, tipo como se fossem bunkers, mas era uma espécie de super bunkers, onde poderiam obrigar centenas de pessoas ali, por anos a fio, inclusive essas pessoas nascendo, morrendo, se reproduzindo, fazendo eleições internas para ver quem seria ali o presidente, no caso o supervisor daquele bunker e tal, e também com uma série de recursos para poder, em tese, repovoar a Terra depois que a nuvem de radiação, a nuvem de poeira cósmica cedesse, quando a atmosfera tivesse condições climáticas ideais para que os seres humanos voltassem a habitar aquela superfície. Só que ocorre que é o seguinte, foram criados 122, claro, no universo distópico lá de Fallout, na terra distópica de Fallout, foram criados 122 bunkers desse tipo, 122 vaults desse tipo. E nem todas, na verdade, boa parte delas, essa historinha de você proteger a humanidade, era só uma cortina de fumaça. E muitas delas foram desenvolvidos experimentos sociais, experimentos científicos, alguns envolvendo mutação, exposição à radiação, outros experimentos genéticos para se tentar criar super soldados que pudessem sobreviver àquele ambiente pós-apocalíptico e pudessem subjugar os outros sobreviventes e tal. Então, cada cofre desse, cada vault desse, cada refúgio desse, tinha um propósito específico. Alguns eram realmente de repovoação, mas boa parte deles tinha outros propósitos que eram propósitos escondidos, não, vamos dizer assim, ocultos pela empresa, pela Vault-Tec. Isso aqui não é spoiler, isso faz parte do lore do jogo, cada vez que você joga uma versão do jogo, você vai descobrir um refúgio desses. Eu, para falar do meu background, eu joguei o Fallout 3 completo, eu joguei o Fallout 4 completo. Eu não joguei o 1 ou 2, não joguei o Fallout New Vegas. Eu joguei o Fallout Shelter, que é um aplicativozinho de mobile, bem divertido também, mas não tem muito de história nele. É só um aplicativozinho de jogo, que é bem bacana, que você tem que construir abrigos e manter a sustentabilidade daquele abrigo. Então, tirando esse, o que eu joguei praticamente para entender um pouquinho da história, foi Fallout 3 e Fallout 4. Esses jogos eu joguei bem. Fallout 3 eu joguei ele no PS3 até o fim, Fallout 4 eu joguei demais. Eu comprei o PS4, inclusive, na época para jogar o Fallout, porque eu vi que ele só iria sair para o PS4. E a experiência foi maravilhosa. Inclusive, eu joguei para descobrir todos os finais, os dois finais principais e tal, porque, na verdade, o que aconteceu? Não foram só as pessoas dos bunkers, dos refúgios que sobreviveram. Seres humanos também na superfície sobreviveram e alguns foram forçados a se adaptar àquela nova realidade. Alguns se tornaram criaturas aberrantes, como uma espécie de chamados necróticos, que eram extremamente resistentes à radiação, mas que com o tempo perdiam a cabeça e se tornavam como se fossem animais, sem controle nenhum. E alguns mutantes, outros supermutantes, enfim, alguns desses mutantes criados até por cientistas que tentaram criar um vírus novo para tentar fazer com que o ser humano se adaptasse mais rapidamente à radiação. Isso acabou causando mutações, criando também outras aberrações, e assim vai. Fora isso, a natureza mudou, a fauna, a flora mudaram, e, à medida que a humanidade foi sobrevivendo naquele universo pós-apocalíptico, ela foi criando também facções, tal como é no mundo atual. Então você identifica várias facções no game, todas querendo exercer a sua capacidade de poder, de tomar o poder para dominar o mundo e tal. Então é nesse cenário aí que a série inicia, tanto no Fallout 3 como no Fallout 4, você inicia como um Vault Dweller, porque você é um habitante do refúgio, um habitante dos abrigos subterrâneos, e por algum motivo você ganha liberdade para o mundo de cima, para os Wastelands, como é chamado, as terras perdidas hoje, as terras a ermo, que eles chamam na série. E aí você começa a descobrir esse mundo pós-apocalíptico que você, na verdade, achava que nem existia, que era tudo radiação. Enfim, essa é a prenúncia ali do Fallout 3 e do Fallout 4 e também da série. Na série você é apresentado a Lucy, que é uma habitante desses refúgios, filha do supervisor do refúgio dela, que é o refúgio 33. E aí, por algum motivo, ela vai ganhar a liberdade ali do refúgio e vai começar a interagir com esse mundo da superfície. Mas a série não é só focada na Lucy, ela é focada também em outros personagens. Na verdade, tem ali três, quatro personagens principais. O outro é o Maximus, que é um escudeiro da Irmandade do Aço, Brotherhood of Steel, que é uma dessas facções, essa aqui é uma facção mais militar, que usa armamento pesado, que veste aquelas armaduras pesadas que aparecem até na capa dos jogos e tal. Então, assim, é uma facção de poder militar. E esse escudeiro, ele vai numa missão, acompanhando do seu cavaleiro de armadura e tal, e é uma história paralela. E a terceira história é a de um necrótico, um necrótico desses que, como falei para vocês, um ser humano, previamente humano, que foi exposto à radiação, se tornou imune a ela, mas vive ali quase à beira da loucura, extremamente cruel, extremamente malvado e tal, enfim. Então, esses três personagens, eles vão criando histórias separadas, dentro do universo de Fallout. E a primeira temporada, ela praticamente conta como essas três histórias vão se entrelaçar. Não vou partir muito mais que aí, porque aí já tem o suficiente para você assistir a série. Uma outra coisa muito legal é a questão da ambientação, do estilo, porque na terra distópica de Fallout, o mundo parou ali na década de 50. Então, toda a estética da série, ela realmente usa a estética do game, e o game é assim. Apesar da gente estar no mundo 2100, 2200 e alguma coisa, tipo 200 anos depois da terceira, quase 2300, que foi a terceira guerra mundial, o segundo lá no Fallout foi em 2077, você teria 200 anos à frente daquilo ali. O mundo ainda age como se estivesse nos anos 50. Então, você vai ver robôs, que são os robôs do futuro como foram imaginados lá na década de 50. Você vai ver TVs a tubo, TVs de tubo de imagem, não TVs de LCD, de plasma, nada disso. Carros daquela época lá, da década de 50, a roupa das pessoas daquela... Como as pessoas da década de 50 imaginavam. Isso é uma estética muito interessante, e até engraçada, porque ela realmente parece fora de época, naquele cenário cruel, que é o cenário pós-apocalíptico. E ainda que tenha esse lado quase que cômico, dessa estética, é um jogo muito agressivo. É o jogo e a série. A série conseguiu pegar a agressividade do jogo e transpor também para a tela. E o cara é muito tenso, em alguns momentos são bem agressivos mesmo, não é série para criança. Tem muito desmembramento, muito sangue voando, as cenas de ações são bem pesadas, em algum contexto. Então, é bizarro. E como o jogo é assim, o jogo te causa essa estranheza, porque você tem aquela visão do sonho americano lá da década de 50, contrastando com um gore absurdo, uma violência extrema, com membros voando sangue e tal, o cara perde um membro. Isso na série é bem... Os personagens até encaram isso com uma certa naturalidade, o que deixa a gente com uma certa estranheza. Mas o jogo é assim. Então, até nesse aspecto, eles foram muito fiéis ao game. E, cara, eu adorei. Achei fantástico. Os atores contratados foram muito bons para fazer isso. Quem faz a Lúcia é a Ella Pornel, uma atriz que eu acho que vai ser revelada com essa série, apesar dela já ter feito outros trabalhos. Você tem o Maximus lá que representa o... Na verdade, o Aaron Clifton, que representa o Maximus, que é o escudeiro da... Do... Brotherhood of Steel. Cara, e muitos outros, sabe sim. E outra coisa, eu só joguei, na verdade, como eu falei para vocês, só joguei esses três, né? Mas eu identifiquei, na série, vários locais do jogo. Tanto cidades, né? Como o Philly, e alguns locais específicos, como o Super Duper Market, lá, e também o posto de gasolina, que é o Rocket, alguma coisa, tem um foguete lá vermelho. Esse é um cenário do Fallout 4. É um dos primeiros cenários, uma das primeiras bases ali, que você se instala ali, né? Então, tem também o lance do cachorro, que é o companheiro, o cachorro também, o Dogmeat, né? O cachorro também está na série, não da maneira que a gente imagina, né? Como companheiro do nosso personagem, mas ele está na série, inclusive conta a história, né? De como os cachorros são criados e tal, para serem parceiros dos humanos nesse mundo pós-apocalíptico. Então, a série realmente, ela vai, né? Ela abraça realmente esse universo de Fallout. E o que é melhor, tá? De novo, sem medo de dar spoiler aqui. A maneira como o roteiro vai entrelaçando é muito interessante. E no final, porque assim, essa história que foi contada agora, nessa série, ela não é de nenhum jogo específico, tá? Ela é uma nova história, sobre um novo refúgio, de uma nova localidade, que você começa a viver junto com a série. Assim como, pelo menos, os dois jogos que eu joguei eram assim. Fallout 3 contava uma história específica, Fallout 4 contava uma história específica em outro lugar. Assim como eu sei que Fallout New Vegas também contava uma outra história. E dentro dessas histórias, você vai conhecendo alguns refúgios, você vai conhecendo, e vai sabendo do lore do jogo através de documentos, através de vídeos, através de conversas com outros personagens. Então, essa série, ela traz um universo totalmente novo. Você, tirando as localidades que servem justamente para te ambientar no jogo, e como uma espécie de easter egg para nós que jogamos os jogos, tirando os locais ali para você reconhecer e tal, é uma história nova. Por isso que não tem nenhum problema você que nunca jogou a série, nunca jogou o jogo, assistir a série. Você vai conseguir entender as coisas com o tempo. E eu sei que no começo, principalmente essa relação do refúgio com a Irmandade do Aço, com os saqueadores, com os necróticos, com não sei quem, com não sei o que lá. Cara, tudo isso parece muito bizarro, são histórias muito paralelas. Mas, eles vão construindo de uma forma que no final tudo se explica. No final dessa temporada, tudo se explica, que na verdade, quando você descobre, está falando do lore do jogo de uma maneira global, está falando da história inicial do jogo, de como que as coisas caminharam para aquele apocalipse. Então, é bem legal, eu gostei bastante, por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu sei que está um pouco fora de contexto, mas fica aí a dica para quem quiser assistir. Vale muito a pena, me divertir bastante. não é para criança, assista aí com moderação, porque é uma série pesada, é uma série violenta, mas ao mesmo tempo, muito respeitosa, muito fiel ao conteúdo do jogo, ao universo do jogo. E se você realmente é fã desse tipo de produção, vai gostar bastante. Então, fica aí a dica para vocês, espero que tenham gostado. Se você já assistiu, deixe aqui a sua opinião, que eu quero saber. Não vai dar spoiler para os outros aqui, mas comente o que você achou da série. E é isso, se não mais, eu volto em breve com outras novidades desse fantástico mundo aí. Hoje não dos games em realidade virtual, mas dos games ainda, no caso aí do universo de Fallout. Grande abraço, valeu galera, deixa aquela curtida no vídeo, sininho e fui. Tchau. Tchau.